Quantos anos você tem, é só falar que o desconto vem. Quantos anos você tem, é só falar que o desconto vem. Na Carol, sua idade vale desconto. Óculos de grau Lohane e TNG em até 10x sem juros. Promoção como essa você só vê na Carol. Óticas Carol, mais de 700 lojas em todo o Brasil. E quem faz companhia junto comigo aqui na Óticas Carol esta semana é a Duda. Tudo bem com você? Tudo bem, Tiago. Tanta joia. Olha só, hoje a gente vai falar sobre um produto que às vezes as pessoas ainda tem um pouquinho de dúvida, né Duda? A lente de contato. Todo mundo pode comprar lente de contato, existe alguma diferença entre elas? Explica pra gente um pouquinho disso. Então, as lentes de contato, elas são lentes adaptáveis ao cliente. Nem todo cliente se adapta com a lente, certo? Então, assim, o cliente vem até a loja com a sua receita do oftalmo. Certo. Nós pedimos a lente teste, que é uma lente gratuita. Certo. Pro paciente testar. Isso. Aí ele faz o teste da lente, certo? Se ele se adaptar, a gente faz pedido pra ele. Se ele não se adaptar, ele vem e a gente ajuda ele a escolher um óculos bacana aqui na loja. Entendi, porque, quero ou não, não é uma culpa da lente, é uma culpa, é uma culpa, entre aspas, mas é a rejeição do próprio organismo, né? Isso, do próprio olho, às vezes o olho é mais ressecado, às vezes o olho tem alguma dificuldade em se adaptar com a lente. Entendi. Existe diferença também daquela lente que a gente conhecia antigamente, aquela lente colorida. Ah, aquele monte de gente vai lá e compra na ótica lente verde pra parecer que tem olho verde. Existe isso ainda? Sim, existem essas lentes coloridas, mas aqui na Carol a gente só trabalha com o grau mesmo do paciente. Só com o grau. As lentes coloridas a gente não vende. Não vende. Isso. Mas tem uma diferença, essas lentes que vocês trabalham, que inclusive a gente colocou aqui no expositor, elas são de excelente qualidade. Sim, elas são lentes da Johnson & Johnson, nós trabalhamos exclusivamente com a Johnson & Johnson. Então a gente só vende Johnson e de várias, tem de um dia descartável pra um dia só. Ah, tem isso também? Isso, tem isso também. A pessoa usa óculos e quer sair, vai pra uma balada, vai pra um jantar e quer usar uma lente de contato. Entendi. Ela usa a lente de contato e no outro dia ela descarta e joga fora. Joga fora. Aí tem a que vem com seis lentes dentro, três pares dentro da caixa. Ela faz uso diário, manutenção diária, guardou, não dormiu com ela, tudo certo. Dura em torno de cinco a seis meses. Cada parzinho? Cada parzinho, exatamente. Gente, que legal. E isso é uma coisa que até é interessante. Os oftalmologistas já conversaram com a gente, tem que tirar pra dormir. Tem, tem que fazer higiene certinho, tirar. Até pra você ter uma durabilidade muito maior, né? Exato, isso mesmo. E tá cuidando do olho, né? Certinho, né? É verdade, né? Vocês estão vendo que eu tô de lente aqui, né? De lente. Eu tô de óculos. A Duda também está de óculos. E a gente vai falar hoje sobre uma lente que vocês têm também aqui, que é, quem sabe, uma das melhores do mundo. É isso? Isso, a gente trabalha com a Zayz, é um diferencial da ótica Ascarol. A lente tá há 160 anos no mercado. É uma lente que foi, a primeira lente pra lua foi a Zayz que levou. Sério? Isso. Gente, que legal isso. É uma lente de alta performance, tem um tratamento que foi desenvolvido anti-reflexo pela Zayz. Então, é qualidade, é conforto, é uma lente maravilhosa. Mas aí, por exemplo, assim, eu quero, eu posso escolher essa Zayz ou outra, eu tenho essa opção? Sim, a gente tem marcas próprias também, de laboratório próprio, a gente tem as outras lentes que o mercado também trabalha, que são Varilux, Roya, Solamax, a gente trabalha com todas. A Roya, pelo que eu sei, também é muito boa, né? É maravilhosa, é uma lente japonesa, é uma lente muito confortável, de alta adaptação, de fácil adaptação. A gente trabalha com todas, mas a gente sempre procura ter o melhor dentro da loja. É verdade. E o bacana é que é isso, ódio que as Carol, você vem aqui, você pode provar os produtos, você se sente bem aqui dentro, né, Duda? Isso, a gente tem um pouquinho de todas as marcas, a gente é franquia, então a gente tem um pouquinho de tudo e a gente sempre, todo mês, tem uma oportunidade diferente dentro da loja, Tiago. Certo. Todo mês você vai vir dentro da Carol e vai ter uma promoção diferente. Olha, isso é muito legal, tá? Falamos de designs, falamos de lentes de contato também, se você tá precisando, claro, você não vai chegar aqui na ótica, eu preciso de uma lente, você tem que passar no oftalmologista antes, pegar o receituário, enfim, tudo isso. Mas vocês estão aqui pra isso, pra atender o cliente e dar as melhores opções pra ele, né? Você vem até a loja, a gente faz todos os orçamentos, a gente dá várias opções de lentes, desde a mais cara, da mais barato, a gente vai explicar tudo que tá hoje de melhor no mercado e pra você adaptar pro cliente, né? É verdade. Tem opção e também tem pra todos os gostos e todos os bolsos também, né? Exatamente, exatamente. E só um detalhe também, que eu tava vendo agora há pouco, os óculos infantis, tem óculos escuros e também tem os de lente para os pequenos, né? Tem sim, várias opções de óculos de grau, desde o receituário aos solares, com preço maravilhoso e assim, o melhor, com proteção solar. A gente sabe que os baixinhos, eles precisam de proteção solar, eles vão para a escola, às vezes é dentro da escola que ele acaba descobrindo que precisa de óculos. É verdade. E aqui na Carol a gente tem várias opções. E não é por ser fashion ou não, por exemplo, óculos escuros, óculos de sol, enfim, é proteção. Exatamente. Tá no carro, andando no dia a dia, pede pro seu filho colocar um óculos de sol, mas é óculos escuros, porque é proteção pra ele, né? É saúde, né? A gente tá falando de saúde, então assim, tem pra todos os gostos, igual você falou, e pra todos os gostos. É verdade. Inclusive, em quantas vezes estão fazendo? A gente trabalha com 10 vezes no cartão, sem juros. Olha só que legal, hein? Em todas as marcas, não tem exceções. E todos os produtos. E todos os produtos, exatamente, Thiago. Muito bem. Lembrando pra você que a Ótica Cascarol tem dois endereços aqui em Cascavel, né, Edu? Isso. Nós somos duas lojas hoje em Cascavel, aqui na rua Antônio Alves Maçaneiro. Certo. Ao lado da Camarim. Bem fácil, vamos lá. E da Langeria em Cia, bem facinho. Aham. Temos estacionamento próprio também, na rua Paraná. Tem que dobrar e entrar na Paraná e no primeiro estacionamento, né? No primeiro estacionamento, exatamente. E a outra loja fica na rua Castro Alves. Certo. Ao lado do Instituto da Visão, bem aoadinho. Bem, quase na esquina ali, né? Isso. Aham. Muito fácil. Tem o estacionamento do Shopping 4 Estações. Um pouquinho antes ali, você encontra a Ótica Cascarol também. Qualquer dúvida que você tenha, quer saber de um produto, valor, enfim, só ligar em uma das lojas. E, Duda, muito obrigado. Até a próxima vez. Imagina. Obrigada a você. Tchau. Na Carol, sua idade vale desconto. Óculos de grau Lohane e TNG em até dez vezes sem juros. Promoção como essa, você só vê na Carol. Óticas Carol. Mais de setecentas lojas em todo o Brasil. Tchau.